É meus queridos, finalmente está a nova heroína Zhu Zhuang vai chegar e já teve o seu trailer anunciado aí pra gente E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre essa heroína Bem, como é que você não me conhece, eu sou o Vitor do canal Utilizando e bora lá pra mais um vídeo A nossa querida Zhu Zhuang ou Shaoxi Zhuang Sim, ela mudou de nome e ainda não tenho certeza que esse nome ficará pro lançamento global, ok? Este novo herói que estará disponível em breve no servidor teste da China E logicamente que eu trarei uma gameplay mostrando como que é a gameplay desta maga Sim, porque ela será uma maga Ainda não sabemos se ela será uma maga midi ou será uma maga suporte Mas com grande chance será uma maga midi, tá? Ela será adicionada em várias regiões no dia 20 de maio pra gente ver como que será ela no servidor teste, tá? E parece que ela terá um novo nome aí pra ter uma adaptação melhor globalmente Antigamente ela era chamada Zhu Zhuang, como eu já falei pra vocês E qual será o melhor nome que eles vão colocar aí pra ela? Tá tendo até uma grande discussão em relação aos heróis já vigentes no Ok em questão de nomes Mas a ideia deste vídeo não é essa daqui Essa heroína aqui é parceira do Daciming, tá? Teve a história deles aí conjuntos É o trailer que tá passando aí pra vocês Ela já tá há um bom tempo aí anunciada E agora finalmente chegará, beleza? A certeza que ela chegará pro servidor chinês, beleza? Porque o Daciming chegou lá e agora ela vai chegar Só que o Daciming ainda não chegou aqui A gente tem uma fila de novos heróis pra chegar que ainda não chegaram É a Luara, que foi anunciada aqui no Brasil Daciming e a Zhu, que foi anunciada lá na China E temos também o All In Que ainda também não tem nenhuma informação sobre, ok? Vamos esperar pra ver quando que essas heroínas e heróis A ideia é que tudo isso aí desenrole e desafogue com o lançamento global O tão esperado lançamento global Mas vamos parar de enrolação e ver como que tá Essa velha animação incrível da nova heroína Que vai chegar no servidor chinês do Honor of Kings Que vai chegar no servidor chinês? Isso é só o seguinte, que vai chegar no servidor chinês do Honor of Kings Más oi, que vai chegar no servidor chinês? Eu preciso dar, mas não é preciso! Só dar! Ah! 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 Onde está o seu nome? Onde está o seu nome? Onde está o seu nome? Nós temos o nome do ano de hoje. Onde está o seu nome? Onde está o seu nome? Você disse que o seu nome é de um ano de hoje? Ah... Tem que se apaguardar um dia, não posso fazer um dia. Ah... Um dia de aniversidade? Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, gostou do meu conteúdo, deixa o like se não deixou, se inscreva no canal caso não for inscrito, vale lembrar, estou bastante ativo nas minhas redes sociais, todas as minhas redes sociais são arroba, não utilizando BR, link no comentário fixado, também não se esqueça, faça minhas lives todos os dias aqui no YouTube na roxinha no período da tarde, tá? Mas é isso aí, muito obrigado a ter me assistido até aqui, quando eu falo e eu fui, tchau! Tchau!